Fala pessoal, Pisano e Dark por aqui, começando hoje o nosso encontro do grupo de estudos sobre microserviços e hoje falaremos sobre um padrão bem peculiar chamado API Composition, tá? E esse é um padrão que, embora alguns considerem até como um antipattern, né? Por que um antipattern? Porque o que acaba acontecendo é que ele tem um serviço chamando outro, tá? E nesse contexto, lá no passado, né, se falava muito que era ruim, prejudicial, principalmente quando se tinha problemas de performance, né? Banda ali de rede mais restrita, beleza? Bom, eu vou explicar pra vocês como esse padrão funciona e também vou mostrar pra vocês como utilizar da melhor maneira possível, né, pros seus projetos, tá bom? Então, bora lá pro conteúdo. Então, começando, né, a falar sobre o padrão aqui, API Composition, né? Por que que esse padrão existe, né? Por que que ele foi concebido? Basicamente, lá no comecinho dos microservices, né? Se tinha a visão, né, é importante até antes de mais nada falarmos a diferença entre microserviços e APIs reforçarmos, né? A gente já falou isso algumas vezes por aqui, mas vamos reforçar, né? Uma API, ela é um Application Program Interface, ou seja, ela faz a interface do mundo externo com o meu programa, ok? Mundo externo é qualquer coisa que não esteja dentro da minha aplicação, dentro da minha solução, ou até mesmo, em um nível um pouquinho maior, dentro da minha plataforma. Hoje em dia é muito comum falarmos de uma plataforma inteira, né? E aí eu tenho uma API que ela serve, na verdade, como um Application Program Interface, né? Da minha plataforma, tá? Que tem uma série de pequenos sistemas, um ecossistema inteiro, né? Cheio de microcomponentes e por aí vai. Neste contexto, uma API, ela tem a missão, né? De expor ali de uma forma fácil de ser utilizada, tá? Mas com todos os cuidados sendo considerados de segurança, etc. Para que o mundo externo da nossa aplicação, né? Consiga acessar a nossa aplicação, fazer o uso dela ou de uma funcionalidade dela. Isso é uma API. Muito utilizado também como back-end, tá? Então, muitas vezes eu tenho uma API que é back-end de uma aplicação. Tem uma aplicação aqui na frente, lá atrás eu tenho a minha API, né? Que faz o back-end todo, toda a tratativa de regra de negócios e por aí vai. Por que uma API? Porque eu consigo utilizar ela depois também para um outro app. Imaginando que eu faria um app mobile ali. Android nativo, um iOS nativo, né? Além da versão web ali. Eu poderia ter até uma client server, tá? E a parte server ali seria a minha API. Tudo isso é possível fazer. Então, a API, ela deixa fácil, ela entrega para a outra camada, a camada externa, né? Tipicamente de front-end, ou uma camada de integração, um robô, alguma coisa assim. Entrega para ele ali uma interface simples que vai dar um retorno, né? Que a pessoa, né? A pessoa não, né? Mas o sistema, a aplicação, né? A ferramenta de integração espera receber. Então, um contrato firmado com a API. Isso é uma API, tá? A API, ela é uma interface sistêmica, beleza? Então, uma API não necessariamente é um microserviço. Pode ser? Pode. Mas não necessariamente é. Por que? A API, ela pode ser grande. Talvez eu tenha uma API que tenha um conjunto bem grande ali de serviços, complexo, tá? O objetivo da API é sintetizar a requisição. Ficar fácil para quem vai utilizar aquela funcionalidade. É mais ou menos como se você fosse imaginar ali, dirigir um carro, né? O carro, ele tem uma interface padrão ali. Tem direção, embreagem, embreque, acelerador, tá? É padrão. Por baixo do carro ali, por baixo do capô, né? Internamente, tem muita tecnologia que foi variando com o passar do tempo. Mas se você der um carro, mesmo moderno, nas mãos de alguém que tirou carta lá atrás, né? Nunca nem viu um carro automático, por exemplo, vai conseguir dirigir. Tem uma série de coisas ali, leis de trânsito, né? Que são a forma de como conduzir o veículo e etc. Que ficaram praticamente imutáveis, tá? Então, quem vai consumir a nossa API, tendo ali uma documentação de API, por exemplo, usando um Swagger ou alguma coisa do gênero, vai conseguir facilmente acessar aquela funcionalidade do meu sistema. A mesma coisa não é verdade com o microserviço. Por quê? O microserviço, tipicamente, tem o papel de fazer uma coisa bem feita, tá? Ele aplica-se ali facilmente o símbolo de possibilidade do Solid, né? Pra fazer uma única coisa bem feita. Ele é minimalista. Ah, o microserviço é pequeno, ele tem uma arquitetura enxuta. Não deveriam se ter ali zilhões de camadas, uma hipercomplexidade, um monte de bibliotecas. Mas deveria ser uma coisa bem enxuta, bem simples, focada no que aquele microserviço precisa fazer. Então, assim, o microserviço deveria ser isso. Sintetizado, pequeno, objetivo. E pequeno, o que eu estou querendo dizer, no tocante a funcionalidades, talvez eu tenha uma regra muito complexa que faça o código ser grande lá dentro. Ter várias camadas, né? Várias camadas, eu nem diria camadas, mas várias classes, né? A gente tenta sintetizar o microserviço com poucas camadas. Nunca um absurdo, é uma hipercomplexidade. Porque a manutenabilidade do microserviço e o reuso dele está exatamente em ele ser minimalista. Você vai chamar esse microserviço várias vezes, tá bom? Então, acho que dá pra entender a diferença. O microserviço, minimalista, pequeno, no tocante a funcionalidades, objetivo com foco, único ali em resolver um problema. Ele tem uma atomicidade muito alta, né? Ou seja, ele tem... A atomicidade alta ficou redundante, né? Ele tem atomicidade, tá? Ele tem uma alta coesão e tipicamente baixo ou zero acoplamento. Não deveria ter, né? No caso do microserviço. Já uma API não é verdade. Ela talvez tenha mais responsabilidades. Ela é maior. Ela já tem a responsabilidade de se integrar, né? De prover uma interface com o mundo externo. Então, ela tem que entregar isso de uma maneira mais fácil. Imagina que se alguém for utilizar a nossa aplicação a partir dos microserviços, vai ter que conhecer, putz, todo o negócio, estratégia, talvez até a arquitetura da nossa aplicação pra sair chamando ali microserviço A, B, C, D e calcular isso, exibir na interface pro usuário. Então, fica complexo pra quem está consumindo a nossa aplicação. Imagina que eu tenho, sei lá, centenas de microserviços. Pô, usar isso daí fica difícil. Agora, com uma API que sintetiza a chamada de vários serviços, fica mais simples. Tá bom? Então, objetivos diferentes aí. E aí, a motivação desse padrão foi exatamente em simplificar o uso por uma aplicação, por exemplo, dos nossos microserviços. aonde é que, principalmente, né, principalmente na época que foi concebido esse padrão, pensava-se ali em fazer queries em vários, várias queries, né? Um microserviço pra selecionar no universo de dados, outro, 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 outro. Pô, juntar tudo isso em um único microserviço ia ter ali uma query, muito processamento em banco, né? Que se queria tirar de lá pra trazer pra microcomponentização, pros componentes. Então, foi a forma, né, de se trazer aí essa possibilidade de trabalhar com vários serviços e um ponto único de entrada. Tá? Que é isso que esse padrão trata. Ele vai ter ali um serviço na ponta, chamando os microserviços, né, pra compor o dado ali em memória e devolver pro nosso usuário lá no front-end. Tá bom? Então, a motivação era facilitar aqui ter um reuso maior dos nossos microserviços, ter efetivamente microserviços, né? E possibilitar aqui que a gente tivesse, de uma certa maneira, né, mais fácil a entrega dos dados aqui que a gente iria consultar ou tratar pro nosso front-end, sem a necessidade do front-end ali ter que conhecer inúmeros serviços. Tá bom? Bem, então, acho que eu já até falei um pouquinho do que é o padrão. Eu vou explorar isso aqui no desenho pra vocês, pra ficar mais fácil. Esse exemplo, ele traz aqui a aplicação, né, nesse diagrama, a aplicação do padrão. Beleza? O que nós temos? Quais são os elementos que nós temos aqui? Nós temos um usuário, ele tem uma aplicação, tá? Que está rodando aqui num fone, então ele tem um celular, né? Ele está rodando aqui a aplicação, tá? E essa aplicação aqui, o nosso mobile aqui, nosso app, né, ele vai ter um microserviço, ou uma API aqui, na verdade, né, como back-end, tá? Vai passar aqui por uma camada de segurança e vai chegar aqui na nossa API Customer, tá? Customer Orders. Ou seja, aqui, na verdade, o que eu quero fazer? Eu quero retornar nesse app, né, informações de ordem, de pedidos, né, Orders aqui do meu cliente, tá? Então, meu cliente, imagino que isso aqui talvez fosse um e-commerce ou alguma coisa do gênero, vai trazer o histórico dos pedidos que ele fez, né, das compras que ele fez aqui na nossa aplicação. Então, para retornar informações de pedidos que ele fez, eu vou precisar aqui, por exemplo, obter dados do cliente, dados pessoais dele, né, pra saber ali, enfim, nome, idade, talvez eu precise disso até pra disparar aqui algum tipo de campanha, né, ver se faz sentido ofertar alguma coisa pra ele, jogar um banner ali na tela, ou mostrar uma oferta de alguma coisa. Então, eu trago essas informações, essa parte da estratégia. Mas não é só isso, eu não preciso só dos dados do meu cliente, eu preciso também de informações do produto e do pedido. Então, eu precisaria fazer uma query, se eu tivesse um banco monolítico, né, um bancão aqui gigante, eu ia ter que fazer uma query aqui e ia retornar esses dados consolidados. Se eu tenho uma aplicação microcomponentizada, que eu tenho microdatabases e também microserviços, eu vou ter um microserviço específico ali pra aquele microdatabase, por exemplo, né, pra obter ali informações de clientes. E é aí que entra o padrão, tá? Aqui nós temos o banner aplicado aqui, né, onde nós temos ele fazendo a requisição chamando, né, ele está aqui orquestrando a chamada de vários microserviços, tá? Eu tenho aqui o de people, né, que tem informações pessoais, né, eu tenho aqui o de pedidos, tá, que tem efetivamente os pedidos, e eu tenho as informações de produto. Então, eu retorno os dados desses três databases aqui, pra minha entidade customer, e aqui em memória eu organizo esses dados e retorno de uma forma estruturada que a minha API vai entender, tá? Imagina que aqui, sei lá, eu tenho o JSON, né, teria ali as propriedades, né, várias propriedades contendo ali os dados pessoais, e dentro dele as coleções ali, por exemplo, de pedidos, e o pedido, cada pedido tem os produtos que foram comprados. Então, eu monto isso aqui na minha API e devolvo lá pro meu app, tá bom? Então, é isso que eu vou estar fazendo aqui. Nesse contexto, eu tenho um database separado aqui, pra cada finalidade, né, que eu tô trabalhando com microcomponentização mesmo, e eu tenho os meus microserviços aqui, tá? Minha API fazendo esse papel de requisitar, montar e devolver, beleza? Logicamente, aqui eu teria responsabilidades bem definidas, né, Aqui, por exemplo, eu tenho o tratamento de segurança, né, chegou aqui pra mim, eu vou validar token, fazer um trabalho de observabilidade, entender quem que é o usuário, pegar IP, etc., pra poder colocar ali, de repente, no log, num APM, né, pra gente casar essas informações depois. Vou ter aqui também a responsabilidade de logar, efetivamente, né, os dados, de orquestrar as requisições, né, e depois de montar o dado aqui, devolver pra cima a entidade bonitinha, meu JSON montado pro meu front-end conseguir consumir, tá? Já aqui não, eu tenho a responsabilidade fechada aqui de simplesmente, né, acessar o banco, fazer a consulta e devolver, ou fazer, talvez, esse serviço de people aqui, né, fosse responsável pela manutenção e pela consulta, talvez só pela consulta. Faz sentido também, beleza? Algumas vezes eu gosto até de fazer isso. Quando eu tenho um volume muito grande de consultas, eu gosto de colocar um microserviço só pra isso, só consulta. Eu isolo um outro só pra manutenção. Isso possibilita que eu consiga trabalhar com escala, uma escala separada, né, pra esses micro componentes mais requisitados, às vezes eu coloco até em um outro namespace lá, em um cluster de Kubernetes, por exemplo, né, separo isso, pra quê? Pra ter mais performance. Tem alguns detalhes aqui que são chave, pro sucesso, tá, da aplicação dele. Um deles aqui é principalmente a gente trabalhar aqui com HTTP, não HTTPS, tá? Por quê? Esse carinha aqui é privado. Ele já está acessando aqui o banco de dados direto. Eu nem deveria expor ele ao microserviço. Eu nem deveria expor ele. Beleza? Ele é um microserviço. Estou querendo trabalhar aqui com o reuso, né, dessa entidade, tá? Mesma coisa pra orders e pra products. Então, neste contexto aqui, seria interessante trabalhar com HTTP. ou outro protocolo ainda mais rápido, como o NETTCP, por exemplo, um TCP IP puro, enfim, tá? Outro protocolo aqui mais rápido que um HTTP, por exemplo. Já é RPC, né? Também faria sentido aqui, beleza? E aqui não. Aqui a gente precisaria ter um HTTPS. Eu vou passar pela camada de segurança, né? Vou ter ali interface sistêmica. Então, aqui HTTPS, né, daqui pra baixo. E aqui dentro HTTP. Tá bom? Faz mais sentido aí. Principalmente por questões de performance. Outra coisa. Toma cuidado pra não duplicar código. Principalmente no tocante à segurança. Por exemplo, eu vou validar a segurança aqui. A responsabilidade desse cara que faz interface sistêmica. Não coloca isso aqui. Porque senão eu vou ter isso aqui acontecendo duas vezes. Tá? E isso vai ser ruim pra gente. Por que que vai ser ruim? Porque eu vou ter um esforço desnecessário, duplicado. Vou estar fazendo isso aqui e aqui. E tipicamente, computacionalmente falando, não é um esforço pequeno. É grande. Tá? Então, por isso a gente evita a redundância aqui de processamento. Joga a responsabilidade aqui. Nunca aqui. Outra coisa. Log. O log, a gente precisa pensar aqui em passar nas nossas requisições um ID, um identificador pra ele, pra saber que veio, que essa requisição aqui chamou esse microserviço, esse e depois esse. E que teve a resposta de cada um deles. Por que? Não dá pra colocar log só aqui. Eu preciso colocar aqui também. Imagina que falhou esse microserviço. Pô, se perde o log, né? Do que aconteceu aqui dentro. Então, preciso registrar log aqui também. Só que nesse caso, o que que eu faço? Eu registro com o ID que foi propagado daqui. Então, eu consigo fazer um link do que aconteceu na minha cadeia de requisições. Com isso, a gente explicou aqui certinho o padrão. Passamos por um padrão simples, não é um padrão complicado. Tem alguns outros cuidados. A gente já vai falar sobre eles também. Mas é importante que se aplique ele, principalmente quando a gente tem um cenário como esse, né? De ter muitos microserviços. Pô, como que eu consumo eles lá de fora? Através de uma API, por exemplo. Dessa forma, usando esse padrão. Tá bom? É válido pra BFF isso aqui também? É. Eu aplico pra BFFs também. E aí ele é feito sob medida pra um front, né? Mas aí eu coloco também o uso desse padrão, né? A ideia é o conceito desse padrão. Tá bom? Voltando aqui pro nosso mapa mental, vamos falar um pouquinho dos prós e dos contras. Primeiro pró que nós temos aqui. O desempenho da nossa aplicação, usando esse padrão, ele acaba sendo otimizado. Principalmente porque eu não precisaria... Imagina o seguinte, né? Nesse desenho aqui. Imagina que o meu app tivesse que conhecer aqui cada um desses microserviços. Se cada um desses aqui, além de microserviços, fosse também uma API. O que ia acontecer aqui, pessoal? A gente teria aqui a requisição desse cara fazendo validação de segurança. E tudo mais que seria necessário aqui pra uma requisição, devolveria lá pro front-end, né? Daí eu ia precisar fazer a mesma coisa. Eu vou passar... E não é só. Não é uma coisa pequenininha, ó. Eu passo aqui do meu device, passo pela camada de segurança, que é pesada, né? Aqui ele é HTTPS. Então é uma requisição HTTPS, que é mais lenta que uma HTTP. É uma validação de segurança que eu vou ter aqui dentro, né? Vou devolver esse cara. Vou fazer outra requisição HTTPS. Talvez esse servidor aqui esteja, sei lá, nos Estados Unidos, rodando numa WS lá em Oregon, né? Pra baratear o custo. Sei lá, por exemplo. E aí? Esse cara aqui vai custar muito caro. Tem uma latência. Não vai custar muito caro financeiramente, mas pode até ser, tá? Mas principalmente a nível de tempo, né? De performance, de desempenho. Vou ter um custo computacional muito alto. De processamento. Então vai levar um tempo considerável aqui pra ir e voltar. Ir e voltar. Então, nesse caso, nós temos um ganho de desempenho. O desempenho é otimizado. Tá bom? Reduz a latência. Vou ter que sair lá, ir lá na máquina do usuário e voltar. Ir lá na máquina do usuário e voltar. Né? Ainda mais, de repente, o cara tá ali no device, né? Que, sei lá, a internet dele não está boa. Né? Não tem um bom sinal. Bom, outra coisa. Como a gente já falou, essa aqui eu diria que é a maior vantagem de todas. Nós vamos simplificar, né? Do lado do cliente, aqui do lado do app, o consumo do nosso back-end aqui, dos dados, né? Das regras de negócio. Ele não tem que conhecer as regras de negócio. Pô, como é que eu monto os dados? Eu tenho que ir lá no microserviço de pessoas, ou na API, depois ter que ir lá na de orders, depois ter que ir lá na de produtos, montar isso aqui tudo e exibir na tela. Não, não preciso. Esse processamento vem pra cá. Eu trago ele pra cá, né? Essa lógica, essa complexidade, eu trago pra minha API. Então, eu descomplico o meu front-end, tá? A camada que está chamando. Isso fica mais fácil pra quem está chamando, pra quem está consumindo o nosso negócio. Isso também melhora o índice de erros, tá? Melhora a troubleshoot, fica mais fácil. Então, tem alguns prós bem interessantes aqui em relação a isso também, né? Essa simplicidade que a gente ganha. Outra coisa, flexibilidade, né? De certa maneira, aqui é mais fácil não só você modificar essa composição, imaginando que aconteceu alguma coisa, mudou alguma regrinha de negócio aqui relacionada aos pedidos ou a produtos, pô, entrou uma coluna nova, teve alguma alteração, eu altero aqui e talvez aqui. Eu não preciso, imagina que todo mundo que consome essa API minha, eu posso ter, como a gente falou, apps, batches de integração, né? Robôs ali, etc. Eu não preciso sair alterando tudo. Eu altero aqui internamente, né? E eu mantenho essa interface mais pura, né? Menos, com menos alterações. Se tiver alterações, eu posso colocar ela como opcional. Ou fazer uma V2, e aqui eu mantenho a essência fazendo com que ninguém mais sofra impactos, tá? Então eu ganho flexibilidade, eu posso colocar mais coisas aqui dentro de uma forma mais flexível, mais simples, tá? Outra coisa que a gente melhora aqui é a questão da coesão, né? De como os dados são agregados e devolvidos lá para o nosso front-end. Por que que melhora a coesão? Simples, né? Nós temos aqui uma interface sistêmica mais fácil de ser consumida, né? Com uma assinatura forte ali, conhecida. Pode usar documentação, etc. Então eu consigo ter não só coesão aqui, né? No tocante ao... É o que é solicitado que eu devolvo. Eu tenho atomicidade aqui, uma requisição única e um retorno que veio oriundo de várias requisições de uma alta complexidade eu tenho um retorno simples, né? Então eu tenho coesão aqui e tenho aqui também, né? Porque esses caras, cada um ali tem um mundinho dele fechado, não tem várias responsabilidades. Então eu tenho responsabilidade única uma em cima da outra aqui, tá? Esse cara de fazer a interface sistêmica e esses aqui sim a manutenção, né? Ou a consulta de dados. Beleza? Nem tudo são flores, né? Nós temos contras aqui também. Então, os principais contras que nós temos aumenta a complexidade, né? Principalmente aqui no tocante à composição. Por que que aumenta a complexidade? Imagina o seguinte, se eu tivesse, aí a gente poderia usar outro padrão aqui, né? Aquele que a gente usa seleciona tudo aqui dentro dele, tá? Se a gente usasse todas as queries, fizesse todas as queries aqui para retornar para o nosso front-end ou uma única query, né? Fazendo um select, sei lá, com um linked server aqui ou db-link, né? Depende da tecnologia. Juntando os dados aqui dos três databases e fazendo o select aqui e devolvendo. É mais rápido. É mais performático porque eu exploro meu database, né? Eu exploro a capacidade dele, né? E a lógica que ele já tem implementado super madura de fazer a união aqui dos dados. Beleza? Então, eu exploro isso para fazer a criação e a devolução aqui das minhas queries. Nesse caso, eu não estou fazendo isso. Eu estou fazendo várias requisições, né? Cada uma está chegando aqui no seu database. Fazendo o select, trazendo para cá e devolvendo para cá. E isso aqui tem tanto a complexidade de cada um desses caras para fazer cada um deles, faz a query deles separada, né? como também a desse cara aqui depois de montar. Eu vou ter que fazer de repente um loop, né? Talvez em pessoas, se isso aqui for um relatório, imagina, trazer um relatório de pedidos. Putz, aí esse padrão não seria legal. Beleza? Nem recomendaria. Por quê? Ele não é bom para isso, né? Ele não vai trazer ali o join de todas as... Imagina trazer tudo isso aqui em memória, fazer um loop gigante, né? Aqui para uma pessoa, talvez eu retorne os pedidos dela. Então ela tem vários pedidos. Cada pedido pode ter vários produtos, né? E aí vou ter que fazer um loop aqui fazendo requisições aqui. Beleza? Então tem uma complexidade para montar esse cara e devolver. Se esse cara falhar ou ele ficar meio estranho ali, tiver um erro de lógica na composição, tudo isso pode acontecer, né? E eu vou devolver um JSON aqui inconforme, né? Fora do que eu esperado aqui para o app. Beleza? Outra coisa, eu não diria nem que é possível. Isso aqui é uma chance muito grande, né? De acontecer acoplamento. Principalmente se eu não pensar muito bem nisso aqui, não tiver documentação, né? Das APIs e dos meus microserviços também. Não trabalhar com abstrações aqui, o que é muito comum quando tem chicotada, né? E curto prazo aqui para entregar, né? O que vai acabar acontecendo aqui. Eu não vou ter diretamente aqui uma boa documentação, né? Não só de APIs, mas também documentação mesmo de arquitetura. E isso vai fazer com que esse cara aqui, putz, ele tem uma dependência muito forte desse. Talvez eu tenha duplicidade de código, talvez eu tenha que fazer mais de um... Ou faça, né? Um outro serviço de customer ali para alguma outra coisa que tenha praticamente a mesma regra de negócio para compor esses três caras e devolver ou dois desses caras. Então, talvez eu tenha até código aí duplicado, tá? Nesse meio de campo. Então, isso acaba acontecendo, né? A gente vai ter um acoplamento mais forte, né? Dá para não ter? Dá. Mas tem que pensar muito em MOC, né? Talvez aqui feature flags, entre outras técnicas para a gente isolar isso e evitar que esse acoplamento aconteça, tá bom? Sobrecarga no serviço composto, né? Isso aqui também pode acontecer. do que a gente está falando, né? Imagina que esse carinha aqui pode ter muitas requisições imagina, sei lá, um Black Friday vai ter muitas requisições nesse cara e esse cara convenhamos ele não vai ser o campeão de performance, né? Ele vai chamar principalmente se isso aqui for HTTPS hein? Cuidado com isso. Vai chamar um cara aqui vai processar esse cara fazer o select depois vai chamar esse depois vai chamar esse então o tempo de processamento dele é relativamente alto beleza? E pode ser que aconteça de eu ter uma sobrecarga dele muitas requisições ele vai demorar aqui para responder vou começar a sobrecarregar muito esse cara pensar em escala aqui é fundamental beleza? Ter aqui uma alta escalabilidade é fundamental tá? e por fim latência, né? Impacto na latência de queries aqui como a gente já falou anteriormente se eu tiver aqui esse serviço fazendo uma query única que selecionou tudo de uma pancada só cara, papum retornou, né? devolveu ali o resultado consolidado das queries aqui não eu tenho que fazer um select outro, outro talvez aqui como a gente falou loops isso vai fazer com que eu tenha muitas queries isso aqui é latência, tá? meu microserviço indo aqui no banco de dados fazendo a query devolvendo devolve para esse cara opa agora eu preciso de outro produto chama o microserviço de novo ó, produto X vai chamar o banco retornou devolveu opa, agora tem mais um produto volta para cá isso tudo é latência talvez eu tenha máquina talvez não provavelmente, né? eu vou ter máquinas aqui eu tenho uma máquina aqui de cluster de Kubernetes e aqui eu tenho uma máquina separada lá de database né? por exemplo eu tenho uma infraestrutura de VMs virtualizadas mas eu vou ter isso aqui isso aqui vai acontecer né? fatalmente vai acontecer de ter máquinas separadas a latência aqui é grande com isso nós passamos pelos principais pontos aqui, né? os mais importantes então pessoal espero que vocês tenham gostado desse conteúdo deixa um like para mim caso vocês tenham gostado e se inscreva no canal caso você não esteja inscrito por aqui porque eu lanço conteúdos como este com uma grande frequência e é raro você achar conteúdos como este em português aqui para ajudar você a se tornar um arquiteto expert bacana? então vou ficando por aqui super abraço até mais eu vou ficando por aqui Obrigado.